Olá, varinha? Olá, mamãe. Vem aqui, vem. Anda. Não dá não. O que? Quer pegar? Não pode ver esse negócio da camisa. Por que, papai? Onde você vai ir? Vem cá, vem. Vem aqui. Vem. Aqui o dela aqui. Vem cá. Vem. Ela não sabe bem. Vem. Vem cá. Vem cá. Ela quer pegar esse. Aqui o outro. Pega. Não vai aparecer ali, não é? Vai. Olha lá, Clarinha. O que é, papai? Vem cá, vem. 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 Vem aqui. Vem. Vem o que? Vem, papai. Vem. 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 Você pega em pesquisa. Está funcionando? O quê? Vai lá, brincadeira. Ela quer picar e levar a comida. Ela quer pegar. Vem. Vem, é para cá. Vem. Ela está vendo lá no computador agora. Olha lá, papai. Pega. 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 Fica aí brincando. Depois o papai vai brincar com você. Pega. Fica aí brincadeira. Só vandas. Sem town. Vem aí makers. Vem lá. Quer comer? Quer? Quer comer?